Os atletas da Acorpato, Associação dos Corredores de Rua de Pato Branco, Luiz Henrique dos Santos, farmacêutico, Oswaldo Pepino, médico anestesista, William Holderi, médico intensivista, coordenador médico do SAMU, José Carlos Barbosa, vigilante, Justeli Veronese, técnica de segurança do trabalho, Dom Lai Machelo, supervisor de logística e Luiz Carlos Pozenato, ortopedista, juntamente com quatro corredores de Palmas, participaram da Maratona Internacional de Buenos Aires realizada no último domingo, dia 22 de setembro. Percurso de 42 quilômetros, 195 metros, na cidade de Buenos Aires, passando pelos principais pontos turísticos da cidade. Mais de 10 mil maratonistas participaram do grande desafio que é realizar o percurso. Da equipe de Pato Branco e Palmas, todos concluíram o trajeto. O destaque foi a Justeli. Entre as mulheres, conquistou a nonagésima nona posição. Levou 3 horas, 26 minutos e 19 segundos para vencer os mais de 42 quilômetros. Eu acho que é o trabalho diário, né, a dedicação, o apoio das pessoas que acreditam no esporte. A gente não tem limite. A partir do momento que tu traça um objetivo e que você tem uma meta, eu acho que é gratificante conseguir alcançar. Escolhido para falar entre os homens que participaram da maratona em Buenos Aires, William fez questão de reconhecer a ajuda dos amigos. A corrida é um esporte individual, talvez o mais coletivo de todos. Porque a gente, imagina, são 10 mil pessoas ali e são adversários. Mas eles também, as pessoas têm uma união. É incrível, assim, a atmosfera se cria. A energia que se criou no nosso grupo, na viagem, o incentivo de cada um na corrida, foi muito emocionante mesmo. Entende que o exemplo dos maratonistas pode influenciar outras pessoas a praticar esporte. Se a gente puder, nós aqui, que estamos aqui representando os corredores, os maratonistas agora, e pudermos incentivar uma pessoa que esteja sedentária, que comece a correr, praticar esporte, seja qual for, a gente já realizou o nosso trabalho, o nosso objetivo. Então, acho que é isso que a gente quer deixar, essa mensagem de vamos praticar esporte. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde.